O que foi assegurado para os servidores públicos o direito de greve a partir da Constituição de 1988, dia 5 de outubro de 1988, com a promulgação, só a partir dali que foi inserido no artigo 37. Mas mesmo antes, os servidores faziam greves. Então, independente de estar na Constituição, as greves eram realizadas. Mas o direito foi elevado à condição constitucional em 5 de outubro de 1988. Antes de estar na Constituição, os servidores faziam greve da mesma maneira. Então, nós temos famosas greves dos servidores públicos federais, dos professores, que naquele movimento de saída da ditadura militar também faziam greves independente da previsão constitucional. Isso é um detalhe importante, porque hoje, mesmo com a previsão constitucional, tenta-se negar esse direito aos servidores. As greves eram feitas, eram reconhecidas e haviam conquistas. Não. Então, logo após a Constituição de 1988, deveria ter sido regulamentado. Assim como devia ser regulamentado o artigo 9, que trata da greve dos trabalhadores do setor privado, o artigo 7, também deveria ser regulamentado o artigo 37 da Constituição Federal. Ocorre que a greve no setor privado foi regulamentada pela Lei 778389, mas a greve para os servidores públicos não foi regulamentada. E isso, durante um longo período, representou um grande problema. Porque, como eu disse, antes da Constituição os servidores faziam greve e ela era admitida. Depois que a Constituição garantiu o direito, em vários momentos foi negado esse direito aos servidores públicos sob o argumento de que o artigo 37 não tinha sido regulamentado. A greve no serviço público, como já mencionei, ela ainda não foi regulamentada. Então, o que aconteceu? E para o setor privado é a Lei Federal 7783. O que aconteceu? Nos anos 2006, 2007, alguns sindicatos e servidores públicos entraram no Supremo Tribunal Federal pedindo que fosse reconhecida a mora legislativa da União por não regulamentar a greve do serviço público e dizer que se aplicava a greve do setor privado aos servidores públicos. E foi o que aconteceu. O Supremo Tribunal Federal, em 2007, julgou o mandado em junção 712 com outros mandados em junção juntos, reconheceu a mora legislativa e disse que se aplicava aos servidores públicos a regra do setor privado. Ocorre que a decisão foi no sentido de que se aplicava a lei do setor privado, mas com alguns cortes e alguns acréscimos, considerando a especificidade do servidor público. A rigor, a Constituição garantiu para todos os servidores o direito de greve, exceto as forças armadas e os militares. No entanto, essa questão é importante por quê? Porque quando foi julgado o mandado em junção 712, foi dito que existia antes um rol de serviços que eram considerados essenciais. Eles excluíram esse rol e passaram a entender que todo o serviço público é essencial. Então, hoje, a rigor podemos dizer que todos os servidores públicos podem fazer greve. No entanto, aqueles serviços inadiáveis, como pronto-socorro, serviços inadiáveis, você deve garantir um mínimo funcionando. Normalmente, fala-se que tem lei dizendo que é 30%. Não existe a lei dizendo que é 30%. É um percentual que, na forma da própria lei 7783, que se aplica subsidiariamente aos servidores públicos, ela diz que deve ser resultado de acordo entre o sindicato e os gestores públicos. Então, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, adotaram-se alguns procedimentos, ficaram consolidados alguns procedimentos que são comuns na iniciativa privada. Primeiro, é importante dizer que a greve deve acontecer quando frustradas as possibilidades de negociação. Então, deve ocorrer a negociação coletiva e, se essa negociação não for frutífera, se mostrar frustrada, os trabalhadores se dão no direito de fazer a greve. Então, qual o procedimento para você fazer uma greve que deve ser respeitada, porque esse é um requisito para que a greve não seja declarada ilegal e abusiva? Bom, primeiro, existir a negociação coletiva e ser frustrada. Segundo, ser realizada uma assembleia da categoria, como ocorre o previsto no estatuto do sindicato, onde a categoria decida por fazer a greve e quais são as reivindicações que farão parte dessa greve. Feito isso, o empregador deve ser avisado com 72 horas de antecedência. Então, não são 48 horas, são 72 horas de antecedência da existência da greve. Durante o mesmo período, a população deve ser informada disso. e, por cautela, por segurança, deve ser mantido um percentual mínimo de servidores trabalhando. E aqueles serviços, exemplo, uma UTI, onde tem pessoas internadas, você não vai simplesmente fechar as portas da UTI e ir para casa. Então, você precisa garantir o funcionamento desses serviços para que haja o reconhecimento da legalidade, da legitimidade, diríamos, da greve dos servidores públicos. Os gestores, na verdade, os administradores públicos, eles reagem de diferentes formas. A primeira delas é tentar fazer uma política de tentar convencer os servidores a não fazerem a greve. No segundo momento, quando não atinge esse intento, o que normalmente eles fazem? Eles passam a reprimir, né? Aí são todas as práticas de assédio moral, são as práticas de constrangimentos para os servidores, são as ameaças de transferência, já que não podem demitir, porque nem mesmo no estádio probatório podem demitir em razão de greve. Há uma súmula do Supremo Tribunal Federal que fala que a adesão à greve não é falta grave. Então, o servidor, já que não pode ser demitido, você ameaça. E outro meio que a administração pública tem usado é ir ao Poder Judiciário. Vai ao Poder Judiciário para pedir que o Poder Judiciário diga o quanto deve continuar funcionando o serviço público. E, às vezes, pedindo que o Poder Judiciário diga que não se deve fazer greve, que todos devem deixar de trabalhar. Primeiro que a greve é um conflito. A gente não pode esquecer disso. É um conflito de interesses, assim como há um conflito na iniciativa privada entre, diríamos, o capital e o trabalho, quer dizer, o interesse dos empregados e o interesse do empregador. Na administração pública também é um conflito de interesses, quer dizer, toda greve, ela cria um desgaste para a administração pública. Então, o servidor primeiro. Primeiro, o sindicato deve adotar todos os procedimentos da forma mais adequada para não colocar em risco o servidor. Segundo, os servidores devem ser, estabelecer laços de solidariedade entre eles. E outra coisa muito importante. Uma vez definida a greve em uma assembleia geral da categoria, não é legítimo que dentro de um hospital, por exemplo, se faça uma mini-assembleia para dizer que não vai participar da greve. O que vai participar? Uma vez definida na assembleia geral da categoria, todos estão vinculados. Agora, assim como as pessoas têm liberdade de fazer greve, aqueles que não querem fazer têm liberdade também. No entanto, não podem, há uma chefia ou algum representante no local de trabalho, chamar uma assembleia para dizer se as pessoas vão aderir ou não à greve. O máximo que ele pode saber, é querer saber, é quais participarão da greve, mas não com aquele fim de constranger, mas para saber como que ele vai organizar o funcionamento do serviço lá no local de trabalho. Os trabalhadores, quando realizam uma greve, eles têm consciência de que a greve, aparentemente, é uma suspensão do contrato de trabalho. Então, embora não exista contrato de trabalho no serviço público, uma vez que a Lei 7.783 está se aplicando, haveria uma suspensão. Vamos primeiro dizer o que eles não podem sofrer. Ele não pode sofrer nenhuma redução na avaliação do estágio probatório, ele não pode sofrer penalidade administrativa, ele não pode responder a processo administrativo disciplinar. Não pode sofrer nenhum tipo de constrangimento, assim como aquele que não quer participar da greve, pode tentar convencê-lo a participar, mas ele não é obrigado também. Agora, uma questão muito importante, que diz respeito aos dias da greve, os dias parados da greve. Os dias parados da greve, não há lei ainda que diga que se desconta ou não desconta. Há um recurso no Supremo Tribunal Federal discutindo isso, se desconta ou não desconta. O mais importante dizer é que os dias parados de uma greve, o desconto ou não deles, deve ser resultado de um processo de negociação entre o sindicato dos servidores e a administração municipal, inclusive com a possibilidade de eventual reposição dos dias. Não há regulamentação em forma de lei ainda, então o que se aplica é essa decisão do Supremo. Há várias discussões a respeito disso, do que deveria regulamentar ou não. Eu entendo que a regulamentação deve ser a mais simples possível, porque todos os procedimentos internos da greve, eles devem ser resultado da negociação entre as partes. Então, o que vai funcionar ou o que não vai funcionar, se vai descontar ou não, e que só restasse para ir para a justiça quando nada disso acontecesse. Eu diria que esse não é um momento bom para regulamentar por lei o direito e greve, porque a direita, os conservadores no Brasil sempre foram contra o direito e greve, seja do setor público ou do setor privado. E parte daqueles que sempre lutaram pela liberdade, pelo direito e greve e tal, hoje alguns deles ocupam posições chaves nos governos estaduais, municipais, governo federal. E para essas pessoas também deixou de ser interessante a realização de greve. Então, eu penso que qualquer regulamentação do direito e greve, ela é prejudicial para os servidores. O último projeto que por pouco não foi encaminhado a plenário do Congresso Nacional, ele estabelecia, por exemplo, que a greve do serviço público podia ser realizada. Mas 50% dos servidores tinham que ficar trabalhando, algumas áreas tinham que ficar 60%, outras 80% deveriam permanecer trabalhando. Então, dizer que 80% de uma categoria deve permanecer trabalhando é a mesma coisa que não fazer greve. Uma equipe de 20 servidores significa que 4 fazem greve e os outros 16 ficam trabalhando. Isso não é greve, isso é uma certa folga, uma falta ao trabalho, vamos dizer assim. Não vai ter efeito prático nenhum sobre o gestor. Porque se no setor privado o efeito da greve é porque ela gera perdas no lucro para o empregador, no setor público não há essa perda. Então, para o servidor público, a força da greve está no desgaste que a administração sofre junto à população. Então, se é um número tão reduzido, não vai ter esse efeito prático. Por conta da falta de regulamentação, por conta da decisão do Supremo, que é vaga, que acrescenta algumas coisas, tira outras coisas com relação... Acrescenta alguns dispositivos e tira outros com relação aos servidores públicos, É muito comum que nas greves o poder público vá ao poder judiciário pedindo para não realizar a greve. Vou dar alguns exemplos. Nós tivemos uma decisão envolvendo os guardas municipais de Curitiba, onde o poder judiciário disse que não poderiam fazer greve. Aí houve recurso e aí houve um estabelecimento percentual. Recentemente houve uma greve dos servidores e professores da Araucária, onde o poder judiciário disse que 50% deles deveriam permanecer trabalhando. Ou então uma greve do município de Curitiba de 2009, onde o poder judiciário disse que os servidores públicos tinham direito constitucional a fazer greve, mas que deviam permanecer 90% trabalhando. Significa que de 20 funcionários, 2 poderiam fazer greve e os outros 18 deviam permanecer trabalhando. Então o poder judiciário, as decisões têm sido desfavoráveis para os servidores. Com raras exceções, as decisões são desfavoráveis. Então, tanto a regulamentação no Congresso Nacional como a busca pelo poder judiciário podem pôr em risco esse direito que foi conquistado em 88 pelos servidores públicos.